Oi gente, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo. Hoje é terça-feira, dia 29 de outubro e eu e o Gabriel já estamos aqui tomando café. Na verdade a gente já tomou café, comeu pãozinho e a gente tá indo trabalhar, né Gabriel? Fala oi. Bom dia. Eu não vou fumar aqui porque tá sem camiseta e eu vou lá no fundo mostrar pra vocês o que o Gabriel e o Pai eles fizeram ontem. Ontem foi feriado, era o servidor público e eu não tinha feriado, né? Mas o Gabriel teve. Aí ele aproveitou pra adiantar lá no fundo e eu já vou lá mostrar pra vocês. E minha marmita já tá pronta, ó. Minha marmita pra eu levar para o trabalho. Olha aí, gente. Subiu mais um pouco do vídeo passado. Ui, ui, ui. Deixa eu chegar lá. Um minuto, um minuto. Cheguei, cheguei. Aqui, ó. Subiu, agora chegou na laje, o que o Gabriel falou. Agora é a laje e depois tem que subir mais, né? Porque tem que puxar o telhado pra cá. Tum. Tá assim por hora. Eu já mostrei minhas rosinhas pra vocês, né? Minha mini rosinha. E é isso. Olha o tempo como que tá hoje. Fechado. Pronto pra cair uma chuvinha boa pra nós, né? Ficou tanto tempo seco esse tempo sem chover, né? Graças a Deus que agora tá chovendo. Pronto. E olha, gente, eu tô pronta pra ir trabalhar. Olha o tanto de trem que eu vou levando. É bolsa, é marmita, sacola com trem. Mas é isso. Estamos prontos pra ir trabalhar. Gente, já voltei do trabalho. Já estou trocada. Acabei de voltar. Na verdade, né? Cheguei em casa, coloquei feijão pra cozinhar. Coloquei a máquina pra rodar, pra bater roupa. E já troquei. Estou com a minha roupa de treinar. Eu vou pro crossfit agora. O Gabriel fica aqui. Já tava no fundo, na verdade, mexendo em alguma coisa. Eu vou treinar. Enquanto isso, ele faz a janta. Aí eu volto, tomo banho e a gente janta. Aí, às vezes, quando tem algum macramezinho pra fazer, eu faço. Mas tem bastante tempo que eu só faço quando tem encomenda, gente. Porque a gente chega daquele jeito, cansado. Quem trabalha fora sabe como é que é. Mas eu já tô pronta aqui. Agora eu só vou lá pôr pressão na panela do feijão e já tô descendo pro crossfit e eu já volto. Olha como eu estou. Gente, ó, sequinha, né? Sequinha, né? Vamos ver como eu vou voltar do trem hoje. Às vezes, hoje, não vai ser pesado, né? Mas costuma ser. Falei que eu ia voltar e filmar. Antes e depois, tá, gente? É isso aqui, ó. Não tô aguentando. Mexer o braço. Ó a mão. Olha. 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 Eu nem vou lavar cada um, acho que hoje não é dia. Mas eu vou. E você, já foi também? Gente, já tomei banho. Gabriel tá ali fazendo janta. E eu vou repor meu sabão de pó, que acabou. Lembra que eu fiz esse... Fiz não, né? Coloquei etiquetinho aqui nesse sabão líquido da... Ariel, né, vida? É Ariel, né? Ariel, né? A embalagem. É Ariel? Ariel. Acabou, eu vou repor. Gente, comprei esse pacotão aqui, a gente comprou já tem uns três meses, eu acho. Compensa, ó, de cinco quilos. Ó, esse aqui de cinco quilos. Já tem uns três meses que a gente não compra sabão. É, é, a gente pagou 60 reais. Gabriel tá falando. Vou pôr pouco, porque da outra vez que eu pus, pus muito. Envazou aqui. E aí eu vou... Ui! Ah, benção. Mais um pouquinho. Pronto. Já repou. Muito mais fácil pra... Dosar. E não cai tanto de sabão em pó. Prontinho. Agora eu vou limpar isso aqui. Muito boa essa dica aqui, viu, gente? Tô usando e tô amando. Aí dá pra ver aqui, ó, sabão em pó. Aí o outro é amaciante. Só que... O sabão? Ah, não, Ariel. O Gabriel falou que o sabão Ariel mesmo. Vou pegar o outro embalagem. Esse aqui, ó, gente. Só que não é esse, na verdade. Toque Down. Eu gosto... Não é esse aqui, não. Toque Down. É o que tem hipoalergênico. Ele é muito mais cheiroso que esse aqui, Down. Esse aqui ainda falta um restinho. Aí eu sei que que eu vou colocar o amaciante. Mas esse aqui, ó. Ele é caro, não é barato, não. É 34 reais. Mas é só pra... Você vai comprar um, dois ou três, no máximo. Depende do que você usei pra lavar sua roupinha. Mas aqui a gente usa só sabão em pó e amaciante. Às vezes nem coloco. Às vezes eu coloco... Tem dia que eu coloco o pinho solo. Ou aquele... Como chama aquele outro, vida? Lisoforme. Nas roupas. Mas agora acabou. Já tem tempo que eu não compro. Mas basicamente é isso. Mas quem for comprar, a gente compra o Ariel. É... Hipoalergênico. Que ele é muito cheiroso. A Gabriel já fez a janta. Bifinho, salada. Aqui tem arroz, tem feijão. E o feijão. Que a gente cozinhou. Que eu saí antes de ir pro crossfit. Que eu falei que eu tava... Deixei cozinhando. Tá aqui. Prontinho. E a gente tá limpando o fogão. Também. Aí agora eu vou arrumar a mesa. Porque a gente janta. Porque ela tá até limpando o fogão. Não tô nem filmando ele. Porque ele tá sem camiseta. Minha vida. É, e eu sujamos o fogão pra fritar o bife. Olha a jantinha que a Gabriel fez. Delícia. Esse barulho de fundo é o ventilador, gente. Mas ó. Oi, feijão, bife, saladinha. E eu como desse jeito, ó. Feijão. Por cima do arroz. Não por baixo, hein. Quarta-feira por aqui, gente. Já estamos prontos novamente para ir trabalhar. Parece que é repetitivo, né? Mas é. Não, não parece não. É repetitivo. E já tô pronta, ó. Vai trabalhar. Tô aqui fora esperando o Gabriel. E vou aproveitar e mostrar pra vocês o pé de uva. Olha como que tá as uvinhas, gente. Grande, ó. Uvinha não, tá grande, ó. Ai, ai, ai. Ó, tem um tão, tão. Tem umas que ficam escondidinhas lá em cima. Mas tá tudo aqui com os pés de uvinha. Uma maravilha. Agora se tá tendo até que roçar a grama já. Esse tanto de folha aqui é do pé de pé. Tem um monte de folha pequena, mas tá caindo. Aos poucos tá caindo. Olha o tamanho que ele tá. Vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho. Tá grande. Quem lembra quando a gente plantou esse pé de pezinho? Era pequitico. Pequitiquinho, assim. Tá grandão. Oi, minha gente. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira. Eu filmei hoje de manhã. Eu acho que não trabalha, né? Agora são oito horas. Hoje eu fui em Altinópolis. Lá na cidade dos meus pais. Visitar meu avô, que não tá bonzinho. Ele tá internado. Agora já são oito horas. A gente acabou de chegar. Eu vou tomar banho. Eu vou lavar o cabelo. Que eu tenho que lavar ainda. E é isso. Tenho que guardar umas roupinhas. É isso. Já estou cansadinha. Então, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu não fui treinando. A gente já tá lá na minha mãe. Lá no meu pai, né? E... É isso. Meu avô não tá muito bem. Saúde. Tá internado. Mas se Deus quiser, logo ele estará melhor. Em nome de Jesus. E é isso, gente. Só passei pra dar uma atualização pra vocês nessa quarta-feira. Depois do trabalho. Quinta-feira por aqui. E estamos indo trabalhar. Essa semana só tô gravando e indo trabalhar. Mas é isso. Quando a gente dormiu tarde, né? Que eu falei que eu fui visitar meu avô. E o meu avô tá até esquisito. Mas é isso, gente. Hoje a gente tá indo trabalhar de novo. Graças a Deus. E me conta aí. Vocês também trabalham fora? A maioria daqui trabalha fora ou trabalha em casa? Quero saber. Tô curiosa pra saber. Porque eu e o Gabriel trabalham fora. Mas é isso. Tô aqui fora hoje. Vim ver as plantinhas pra ver se preciso de água. Mas acho que não precisa não. Porque a Gabriela gosta de ser mãe. Voltei, gente. Não tem uma notícia tão boa para dar. Eu acho que eu parei de gravar na quinta. Ai, não lembro, gente. Eu cheguei a falar pra vocês que eu estava indo visitar meu avô. E ele não resistiu, gente. Então, eu perdi meu avô dia 1º de novembro. E... Foi isso, gente. Aí eu fiquei ontem lá na cidade de Natal, né? Minha cidade de Natal, a cidade dos meus pais, meu avô. Ele é pai do meu pai. Ele era o meu último avô, né? Porque eu já tinha perdido as minhas avós. E o meu avô por parte de mãe eu não conheci, né? E é isso, gente. Ontem a gente ficou só por conta disso. Eu e o Gabriel foram pra lá, né? No velório e tal. Mas, gente, assim, o que conforta nossos corações é que meu avô tinha 90 anos. Uhum. E ele era muito alegre, muito feliz, muito de bem com a vida, sorridente. Sempre estava assim, ó. Pra ele não tinha tempo ruim. Então, o que nos conforta é isso. Saber que ele viveu uma vida muito feliz e muito alegre. Apesar de todos os problemas, né? Que nós todos temos problemas, né? Ele viveu uma vida muito feliz. Graças a Deus. Então, foi isso, gente. Eu tinha programado fazer muitas coisas esse final de semana. Mas não vou fazer nada programado, né? O Gabriel tinha marcado uma viagem, gente, com os amigos dele pra esse final de semana. Por isso que ele não está aqui. Esse final de semana ele foi viajar de moto, né? Porque a gente sabe que o Gabriel gosta de viajar de moto. E ele já tinha combinado, né? Com os amigos dele. E aí ele foi. Ele vai passar o sábado, né? Foi oito de manhã, sábado de manhã. E vai voltar amanhã. É rapidinho também. Só uma noite. Que ele vai ficar fora. Mas como ele já tinha combinado, né? Ia ficar ruim se ele não fosse, né? E é isso, gente. Eu acho que esse vídeo não tem nada por nada. Porque eu estava gravando em trabalhar, né? E não tenho mais nada pra gravar esse final de semana. Eu estava gravando em trabalhar. Eu ia finalizar o vídeo organizando a casa, essas coisas. Mas eu acabei que eu organizei a casa, mas eu não gravei nada pra vocês. Hoje eu já fui no supermercado. Esperei o Gabriel sair. E fui no supermercado. Já fiz as minhas marmitinhas pra semana. Cozinhei. Deixei tudo prontinho já pra semana que vem. Porque ficar também à toa, parada, eu não gosto, gente. Porque a gente fica mais triste, né? Pensando num milhão de coisas. Mesmo que eu vou fazendo as coisas meio... Mais ou menos. Mas pelo menos é melhor do que ficar parada. Pensando em tudo que aconteceu. Mas enfim, gente. Eu tô com o papelzinho aqui, ó. Que eu fiz até um script. Eu tinha feito já pra gravar pra vocês. O vídeo de como precificar. Eu acredito que eu vou gravar ainda. Não agora, né? Mas eu vou gravar pra vocês. Eu fiz as duas páginas. De como precificar. As peças de artesanato. Não é artesanato no geral, né, gente? Mas é isso. Eu espero que vocês entendam. Que o vídeo não ficou nem lá nem cá. Mas é isso, gente. Eu gravo minha rotina, né? Rotina de uma pessoa comum. Né? Acontece coisas boas. Acontece coisas ruins. Eu nem ia falar aqui no vídeo sobre esse assunto. Mas eu falei. Por que que eu não vou falar, né? Se eu gravo tudo aqui. E se eu conto a minha vida. As coisas que acontecem no dia a dia. Na rotina, né? De trabalho. Que trabalha fora. Que cuida de casa. Essa é a minha rotina. Então não tem como esconder. E também eu ia aparecer nos vídeos de xoxinha. Não ia ficar legal, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês entendam. Compreendam. E se Deus quiser, no próximo vídeo eu vou voltar mais alegre, mais contente, mais feliz. É isso, gente. Um beijão. E até o próximo vídeo.